Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta no ar mais uma edição do JR23. Que alegria estar aqui em mais uma noite junto com vocês. Claro, finalzão de semana está chegando. No meio da semana que vem já tem uma data especial. E esse é um dos assuntos que a gente vai falar na edição do programa de hoje no JR23, sobre o dia dos namorados. Tem uma pesquisa que aponta que a movimentação no comércio aqui em Franca deve gerar algo em torno de 18 milhões de reais. Isso movimenta lojas de roupas, as lojas de vestuário, também bares e restaurantes, muito aí vivendo essa expectativa de datas comemorativas, como, por exemplo, o dia dos namorados. Aliás, o comércio de Franca vai funcionar em horário especial. E esse é um dos assuntos que a gente fala na edição de hoje, para você que está ligadinho aqui no JR23. Um outro assunto extremamente importante é sobre o transporte público. Aliás, Franca vai ter uma nova licitação desse serviço que é prestado na cidade. E nós temos aí uma audiência pública, que já está agendada para acontecer no dia 11 de junho. Então, a gente vai falar sobre esse assunto também, para que a população possa participar e falar sobre aquilo que você pensa, o usuário pensa, em relação ao que pode melhorar no transporte público da cidade, que muitas pessoas dependem do transporte público. Vamos falar de outros assuntos também. No Mundo da Bola tem a equipe do Santos, pois é o Santos que vem de derrotas. E é claro que isso já vem gerando uma certa pressão pelos lados da Vila Belmiro. A equipe do Santos joga daqui a pouquinho, 9 da noite, contra a equipe do Novo Horizontino, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Finalzão de semana também tem Seleção Brasileira. Claro que a gente vai falar também no nosso bloco de esporte, sobre os desafios, primeiro os amistosos da Seleção Brasileira, e depois a preparação para a Copa América. Tudo isso e muito mais, agora aqui no JR23, que já está no ar. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau. 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 Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicrede Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicrede tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicrede.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. Pois é, já estamos de volta com o JR23 trazendo informação. No meio da semana que vem tem uma data importante que também movimenta o comércio. Não só lá no dia 12, mas também os dias que antecedem. Estamos falando do dia dos namorados. E saiu uma pesquisa recente feita pelo Instituto de Pesquisas da CIF. Pode colocar as imagens já. Nós temos aqui as informações. Uma projeção econômica realizada pelo Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca revelou que os setores de vestuário, perfumaria, joias, chocolates e flores que constam como os mais apontados pelos consumidores em pesquisas de intenção de compras realizadas pelo Instituto em anos anteriores. Além disso, também tem os hotéis, bares, restaurantes. E a movimentação estimada é de algo em torno de 18 milhões de reais em razão do dia dos namorados aqui em Franca. Celebrado o dia dos namorados na próxima quarta-feira, dia 12. A estimativa leva em consideração microdados públicos disponibilizados pela Receita Federal, tomando como base o faturamento médio de cada setor e o número de empresas. Não há dúvidas, né, que é uma das datas também importantes, já encerrando praticamente o primeiro semestre, mas nós temos aí toda essa expectativa direcionada ao setor comercial. Nós temos agora uma arte muito bacana que mostra cada segmento, né, por segmento. Por exemplo, vestuários, movimentação, que deve ter aí o maior volume, 12 milhões e 800 mil reais. Bares e restaurantes, 2 milhões e meio de reais. Perfumaria, 1 milhão e 300 mil reais. Aí depois vem os outros segmentos. Joalheria, 562 mil. Chocolates, 255 mil. Floricultura, 185 mil. E os hotéis, 135 mil reais. Claro que para atender toda essa demanda, precisa ter aí horário especial. E Franca vai ter aí o horário especial do comércio para o dia dos namorados. Temos aí para você na tela do JRE 23, na véspera do dia dos namorados, na terça-feira, dia 11 de junho, O atendimento vai até às 10 da noite. Começando às 9 da manhã, vai até às 10 da noite. E no dia dos namorados também, horário aí normal do atendimento do comércio. Das 9 da manhã às 18 horas para aqueles namorados ou namoradas mais atrasadinhos, né, para comprar aí o presente que marca também essa data tão importante. 7 horas e 8 minutos. O JRE 23 ainda falando sobre negócios, sobre comércio, sobre geração de empregos. Hoje nós temos aqui uns números divulgados pelo setor industrial calçadista e é claro que os números não apontam aí um fator positivo, né, digamos assim. Dados elaborados pela Bicalçados apontam que as exportações de calçados seguiram em declínio no mês de abril. Quando foram embarcados, 7,9 milhões de pares por 90 milhões de dólares. Quedas de 22,8% em faturamento, em produção, na verdade, e 18,8% em faturamento. Já no acumulado do quadrimestre, nos quatro primeiros meses desse ano, as exportações somaram 35 milhões de pares para uma renda de 344 milhões. Quedas tanto em pares, né, de 26%, uma queda. Então, quer dizer que as exportações caíram 26,7% em quatro meses. Quanto em valores, os valores também, a renda foi menor, de 21,8%. O principal destino dos calçados brasileiros ainda segue sendo os Estados Unidos. Nos quatro primeiros meses do ano, a indústria nacional embarcou para lá 3,47 milhões de pares, que geraram uma renda de 71,9 milhões de dólares, que também apresentaram valores menores em relação ao ano passado. Em termos de produção, 9,7% em volume, 4,3% de queda em relação à receita, aquilo que foi vendido para os Estados Unidos. E a gente sabe que Franca é uma das principais produtoras de calçados do Brasil. 7 horas e 10 minutos, intervalo rápido, e já já janta de volta com mais informações. Mas hoje corre mais ligeira ainda, essa é a nossa franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa franca. E a nossa franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. Estamos de volta com o JR23, ao vivo aqui na tela da TV que mostra você. Você que está ligado no Canal 23, também simultaneamente em nossas redes sociais, pelo Facebook e também pelo YouTube. Gratidão pela sua companhia de todos os dias, o JR23, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, das 7h às 7h30 da noite. Vamos falar agora sobre um serviço realmente importante, que completou nove anos de funcionamento em Franca. Estamos falando do restaurante Bom Prato. E nesse período, já foram servidas, desde 2015, quando foi inaugurado, a unidade já serviu 4 milhões de refeições para a população. Diariamente são servidas 1.800 refeições, sendo 300 cafés da manhã, 1.200 almoços e 300 jantares. Os frequentadores pagam somente R$ 1,00 para almoçar ou jantar e R$ 0,50 para tomar o café da manhã. O Bom Prato de Franca funciona na Rua General Carneiro 1317, no centro da cidade. Lembrando que o programa, né, ele foi criado no ano de 2000. Tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. Considerada a principal política pública de combate à fome do Estado, o programa cresceu 24% no ano passado, na comparação com 2022, servindo mais de 40 milhões de refeições no ano, favorecendo 4 milhões de paulistas por mês. A rede de restaurantes conta, além das 45 unidades móveis, com 75 unidades fixas, uma delas aqui em Franca. E por que nós estamos falando do Bom Prato, né, que é um projeto que deu certo? É algo que realmente ajuda quem precisa, né, com comida boa, de qualidade e por um custo acessível. Mas essa realidade que é oferecida pelo Bom Prato, ela não se repete em muitos lugares do mundo. Pode voltar pra cá. Tanto é que dados foram recentemente divulgados que uma em cada quatro crianças menores de cinco anos sofrem de pobreza alimentar. Mais de uma em cada quatro crianças menores de cinco anos no mundo sofre de pobreza alimentar severa. Foi o que advertiu o Fundo das Nações Unidas para a Infância nesta quarta-feira. O número significa que mais de 180 milhões de crianças correm o risco de padecer com graves sequelas se não tiverem acesso a uma dieta nutritiva e diversificada. O Unicef explicou que crianças que comem apenas dois grupos de alimentos por dia, por exemplo, arroz e um pouco de leite, têm 50% mais chances de sofrer formas graves de desnutrição. A agência da ONU recomenda que as crianças pequenas comam diariamente alimentos de cinco dos oito grupos alimentares principais, como laticínios, carnes, ovos, frutas e vegetais. No entanto, 440 milhões de crianças menores de cinco anos que vivem em 137 países de baixa e média renda não têm acesso a esse mínimo de cinco grupos todos os dias, por isso sofrem de pobreza alimentar. Situações graves como a desnutrição ou a magreza extrema podem levar à morte. De acordo com o Unicef, se essas crianças sobrevivem e crescem, não prosperam. Elas têm desempenho pior na escola e na vida adulta apresentam mais dificuldade para se sustentar, perpetuando o ciclo de pobreza de geração em geração. E agora o assunto é sobre o transporte público, um serviço que atende milhares de pessoas que dependem do transporte para ir ao trabalho, para ir e voltar para sua casa, até mesmo para diversão. Franca vai ter uma nova licitação e está marcada para o dia 11, na terça-feira agora, a audiência pública para que a população participe, opine e dê sugestões sobre o transporte público na cidade. O evento será às sete horas da noite, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, no Residencial Paraíso. Além de uma audiência pública, a Prefeitura também disponibilizou canais de comunicação para que a população dê sugestões sobre a preparação da licitação de concessão para a contratação de uma nova empresa que será responsável pelo serviço de transporte público na cidade. As mensagens, inclusive, podem ser enviadas via WhatsApp pelo número 3711-9126. Em dezembro do ano passado, teve início o novo processo licitatório para a contratação de uma nova empresa que será responsável pelo transporte na cidade. Lembrando que as gratuidades já estão garantidas, conforme o projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal. Agora, a comunidade poderá decidir o que é importante para que se tenha no transporte, para que melhore a qualidade e também a comodidade. Sete horas e dezoito minutos e agora a gente fala sobre o clima e os impactos dessas mudanças climáticas que vêm afetando não só o Brasil, mas o mundo todo. A autoridade tem feito alertas importantes sobre medidas que devem ser tomadas para evitar esses episódios. O aquecimento global causado pelas atividades humanas acelera a um ritmo sem precedentes, enquanto a margem para conter o aumento de temperaturas a 1,5 grau diminui. A advertência foi feita por pesquisadores em um estudo publicado nesta quarta-feira. O relatório, publicado na revista Earth System Science Data, é resultado do trabalho de quase 60 cientistas de renome que seguem os métodos do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU. Em relação à era pré-industrial, a atividade humana provocou um aumento das temperaturas, de 1,19 graus Celsius, no período estudado, e uma alta em relação aos valores do último relatório a um ano. Só no ano de 2023, o aquecimento atribuível à atividade humana foi de 1,31 graus Celsius. O aumento total foi de 1,43, considerando variáveis naturais como o fenômeno El Ninho. Os autores do relatório pretendem fornecer, anualmente, dados atualizados que sirvam de base para as negociações das cúpulas climáticas em uma década considerada decisiva para cumprir os objetivos do Acordo de Paris de 2015. A cúpula climática daquele ano fixou a meta de limitar o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial e, se possível, não superar um grau e meio. A publicação do relatório coincide com uma reunião na Alemanha que busca um avanço nas negociações climáticas antes da COP29 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão. O aquecimento é uma consequência das emissões de gases de efeito estufa causadas principalmente pela utilização em massa de combustíveis fósseis como petróleo, gás e carvão. Sete horas e vinte e um minutos. No próximo bloco, as informações do Mundo da Bola tem Campeonato Brasileiro da Série B, o Santos choca daqui a pouquinho e, no final de semana, tem Seleção Brasileira. A gente conta já já. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música Música Uma nova opção. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. Estamos de volta com o JAI 23 e agora para falar do mundo da bola, né? Você que é torcedor, apaixonado, o Santos joga daqui a pouquinho pelo Campeonato Brasileiro da Série B. É a equipe do Santos que não vem aí de bons resultados. O trabalho durante a semana foi intenso, né? Se o Santos começou a Série B empolgando a torcida com os resultados, as duas últimas rodadas mostraram que o time comandado pelo Fábio Carilli precisa ligar o alerta. Diante do Novo Horizontino, logo mais às nove da noite, fora de casa, o Peixe deve contar com reforços, né? De João Schmidt e Pedrinho. O volante ficou fora justamente nas duas derrotas do Santos, contra a América Mineiro e o Botafogo de São Paulo. E já está pronto para voltar ao time titular. O Fábio Carilli falou sobre essas ausências importantes e chegou a falar também sobre a possibilidade de contratação de mais reforços para a equipe do Santos. No grupo, todos têm seu valor, todos têm seu respeito. São jogadores que já fizeram uma boa parte muito boa. Não só de ficar lamentando quando o jogador está fora e sim trabalhar com aqueles que estão à disposição para jogar. A gente sabe das nossas necessidades, a gente já vem trabalhando internamente, não é de hoje, não é depois desse jogo. E com sabedoria a gente vai saber encontrar o caminho certo. Pois é, e as equipes que disputam o Brasileirão da Série A agora aproveitam essa data FIFA, né? Quando muitos jogadores são convocados pelas seleções e intensificam aí os seus trabalhos físicos, né? De avaliação de atletas. Um deles é o Corinthians. Você vai ver aí o trabalho que está sendo feito na equipe do Timão, né? Concluiu o segundo treino da semana nessa chamada data FIFA. O técnico Antônio Oliveira deu continuidade aos ajustes da equipe de olho no jogo contra o Atlético de Goiás pelo Campeonato Brasileiro. A equipe corintiana fez um trabalho na academia e também no gramado, né? Logo após o aquecimento. Mas tem aí focado principalmente também nessas avaliações que vêm sendo feitas dos atletas em termos de condicionamento. muitas situações que durante a temporada mesmo até aqueles que são os preparadores não têm tempo de fazer. E eles falaram sobre a importância desse trabalho. A avaliação de saltos, né? Que é uma medida que a gente consegue ver a adaptação neuromuscular do atleta. O que significa isso? O quanto ele salta, quanto mais rápido ele salta dos outros. A gente consegue individualizar depois a altura que ele vai ter que fazer o salto para o treinamento dele ficar bom. O descanso também é importante, né? Para a recuperação física. É. Recuperar não só a musculatura, né? Da exigência que nós temos todos os dias. Não só nos treinamentos como nos jogos. Mas também a parte mental. Que é muito importante. Sendo que você sai da rotina, né? Você vai estar em outros lugares. Você vai estar com o convívio da sua família diariamente. É uma coisa que a gente pouco passa. Então isso é muito importante. Foco já na preparação para o próximo jogo contra o Atlético Uniense. E também para a sequência que nós vamos ter dentro do Campeonato Brasileiro. Os trabalhos são feitos de forma progressiva, né? Hoje começa um pouco mais leve e durante a semana vai aumentando. Correto. A gente tem essa preocupação de ondulação de cargas, né? Para que a gente possa chegar no jogo na melhor condição física. E dentro desse período a gente consegue também fazer um período aquisitivo, né? Não só na parte física, mas também na questão técnica e tática. E agora a gente vai ver quais são os jogos, né? Que marcam a rodada 8 do Campeonato Brasileiro. Datas e horários. Está aí na tela do JA23. Para você que nos acompanha. Temos aí no dia 11, na terça-feira, Juventude e a equipe do Vitória. O Corinthians, né? Enfrentando o Atlético de Goiás fora de casa. Também na terça, Botafogo e Fluminense. Clássico, Carioca, às 8 da noite. Pouco mais tarde, 9 e meia, Bragantino. E a equipe do Atlético Mineiro. Já no dia 13, né? Na quinta-feira. Aí nós temos a equipe do Cruzeiro enfrentando o Cuiabá. Flamengo e Grêmio. A equipe do Internacional recebe o São Paulo. O Atlético do Paraná recebe o Criciúma. A equipe do Bahia encara o Fortaleza. E o Palmeiras enfrenta o Vasco da Gama. Essa é a rodada 8 do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Finalzão de semana, você sabe, né? Tem Seleção Brasileira. Amanhã, a equipe da Seleção encara o México em Amistoso. Uma das novidades na Seleção de Dorival é o jogador Bremer, que falou sobre a expectativa. Vamos ver. Estão trabalhando bastante para isso. Desde quando eu cheguei na Juventus, já tem dois anos, cheguei nesse nível. E sim, eu acho que eu estou preparado para essa oportunidade. Eu acho que eu não vou partir de titular, mas espero estar contribuindo no treino e o treinador possa ver que eu sou capaz, sim, de ser titular. Quando eu joguei no Galo em 2018, saí também em 2018, é muito feliz ali de ter feito parte do Atlético Mineiro. Eu venho construindo uma grande história aí no futebol, na Juventus. Acho que na Seleção, acabei de chegar, cheguei em 2022, né? Cheguei depois da Copa. Na Copa e no final. E espero dar continuidade, não só na Juventus, mas como aqui também. Eu tenho pouco tempo na Seleção, mas eu quero contribuir, seja no treino, seja nos jogos. E fazer minha história aqui na Seleção, né? Eu acho que todo mundo que vem para cá quer mostrar seu valor e eu não sou diferente. Bom, o Brasil joga amanhã contra o México, em Amistoso. E no dia 12, na quarta-feira, enfrenta os Estados Unidos. Outra peça importante e que já é conhecida do torcedor brasileiro e também do Dorival Júnior. É Andréas, que está na Seleção. Então, eu acho que sobre a saída do Brasil, já iniciou essa retomada, como você disse aí, com o próprio Dorival no Flamengo. Ele me ajudou muito. Foi o primeiro técnico ali que me levantou, levantou a cabeça. E quando eu cheguei na Inglaterra, com certeza, o técnico do clube do Fulham, o Marco Silva, me ajudou muito. E graças a todas essas pessoas que me ajudaram, eu estou aqui hoje. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, a minha família e todas as pessoas que me ajudaram. Então, é claro, é uma honra ver os ex-jogadores da Seleção que vêm aqui, estar com a gente. É um orgulho imenso ver ontem, ver o Emerson, tirar uma foto. O Rivaldo também esteve aqui. Então, para a gente ali, com certeza, quando eu era criança, eu assistia jogos da Seleção com o meu pai. E vendo eles jogarem, a gente queria também estar na Seleção. É um sonho de criança e a gente fica muito feliz de eles estarem aqui, apoiando a gente também. E com certeza, vamos querer marcar a história na Seleção como eles fizeram. É isso aí, vamos acompanhar. E logo depois dos amistosos, tem aí também a Copa América. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar em destaque aqui no JR23. Finalzão de semana, está chegando. Excelente final de semana para você. Segunda-feira, a gente está de volta às sete da noite. Está na boca do povo, está na palma da mão. É o JR23. Tchau, até segunda. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, tchau, tchau Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicredi Valor Sustentável Está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicredi tem valor E pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicredi.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Tchau, tchau 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 Tchau